Olá gente, mais uma receita. Na verdade agora pra mim é um desafio porque eu nunca fiz esse tipo de amaciante e eu estive pesquisando e analisando porque eu fiz a base, inclusive eu ia até fazer com a base do sabonete que eu fiz, que na verdade foi receita da Rosemary, mas ela disse que eu esqueci de colocar o ingrediente, então a receita não era dela e ela falou que a receita era minha, mas eu ia colocar essa base, só que aí eu resolvi colocar o sabão que vem servindo de base pra gente tá fazendo sabão, multiplicando o nosso sabão dia a dia pra fazer economia, então eu achei que juntando esse aqui com esse, mais amaciante, aqui gente tem, até aqui tem amaciante do mercado e daqui pra cá tem amaciante que eu fiz, tá, meu amaciante tá, meu amaciante que eu fiz, então eu dividi, coloquei metade do mercado, porque eu queria colocar 2 litros, eu não tinha 2 litros, então eu fiz essa mistura ali, ali tá, ali tá a nossa essência e eu devo colocar um pouquinho só de corante pra poder dar cor, porque acredito eu que não vai ficar, como eu não tinha o Francis azul, eu vou colocar esse aqui, tá, que ele é de lírio, tá bom? e eu achei que ele poderia dar um cheirinho a mais, então vai ser um desafio que eu tô gravando ao vivo, tá, eu poderia agora, poderia aqui pegar a base que eu fiz, né, e tá ali enroladinha a minha base, e colocar, mas aí, aqui ó, a base tá aqui, eu vou fazer outras misturas, tem outro ingrediente que eu vou colocar, como vocês vão ver, eu vou então agora ralar, tá, vou estar ralando, vou colocar o meu avental, eu não coloquei o meu avental, vou colocar o meu avental, vou estar ralando o sabão, tá, sabão e sabonete, e vou colocar dois litros de água fervente, inicialmente, na bacia, para poder dissolver tanto sabão, pronto, já coloquei o meu avental, eu vou estar aqui ó, nessa bacia aqui minha, que vocês já conhecem, tá, eu vou estar ralando, eu vou tirar aqui agora, a casquinha do sabonete, na verdade, seria a embalagem, não casquinha, né, e gente, eu comprei ele muito baratinho, olha, 76 centavos, encontrei no mercado, só tinha, só tinha, acho que uns 3, eu peguei, metia, mano, se eu não acredito, francês, tá, então eu vou estar ralando o francês, e aqui, o nosso IP glicerinado, e já volto com vocês, para não ficar tomando muito tempinho de vocês, né, porque eu já falo bastante, vocês estão vendo que eu estou falando baixo, porque é madrugada, gente, né, já são 2 e pouca da manhã, na verdade, se fosse no horário antigo, já seria 3 e pouca da manhã, né, mas como nós mudamos agora, na hora de verão, então, ó, é super fácil de a gente ralar assim que é bom, beleza, super fácil, tá, tá, então eu vou terminar de ralar aqui, nós vamos tentar fazer um ótimo amaciante, tá bom, gente, já já estou voltando com vocês, gente, sabão e sabonete ralados, tá, sabonete e sabão, sabão em P, e sabonete estão ralados, como eu falei para vocês, eu poderia ter pego a base, ó, que tá aqui a minha base, lembra que aí eu, que eu falei, que era, que era da Rosemary, usei o nome errado, né, mas o nome dela é Jaqueline, aí depois ela me ligou, falou, Andréia, você mudou a receita porque você quis, ou porque você esqueceu o ingrediente, gente, então essa receita aí é sua, então eu vou voltar a fazer a base de amaciante, ou melhor, de sabonete da Jaqueline, tá, Jaqueline Saboeira, essa base aqui, então, é minha, ó, como é que tá a durinha, gente, ficou linda, tá, então as quatro estão aqui, vamos esperar mais uma semaninha para a gente poder fazer o nosso sabonete, mas ficou linda, 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 então agora nós vamos dar aqui, gente, você sabe que eu sentei e estava já no meu cochilo, então a minha água foi secando no fogo, então por isso eu vou estar medindo, tá, eu tô colocando aqui a quantidade, pra eu não fazer nenhuma, é, passar a receita errada pra vocês, tá, então aqui tem 500 de água fervendo, eu falei pra vocês que ia colocar 2 litros, né, mas como eu cochilei, 3 e pouca da manhã, a água foi secando no fogo, então pra passar a receita correta, de quanto que eu tô colocando de água, tá, tá, 1 litro, Olha, gente, vê se pode, se ficou basicamente meio litro de água, porque eu cochilei, então ficou 1 litro e meio, 1 litro e 600, tá, gente, de água quente, água fervendo, que eu vou dissolver, vou aqui mexendo, não sei se pode demorar um pouquinho, teve uma senhora que falou, menina, mas como a sua papelinha é pequenininha, eu gosto tanto dela, tão bemozinha, tão gostosinha essa curvinha aqui, me facilita a peça, Eu, como sempre, deixei o meu ingrediente que eu ia colocar agora ao lado de fora, mas enquanto esse aqui já tá derretendo, vai derretendo, derrete rápido, tanto o sabonete quanto, sabonete nem tanto, mas se vocês observarem, o sabão ele já praticamente derreteu. E assim, pra andar mais rápido, e como eu vou fazer amaciante, eu gosto de dar uma batidinha com o mixer, vocês sabem muito bem disso, né, os senhores sabem e vocês vão aprender. Eu vou só pegar o ingrediente e preparar o mixer. Então, gente, já peguei o mixer, como eu disse pra vocês, já tá quase, totalmente derretido. Então, o nosso ingrediente nós precisamos colocar aqui, agora aqui dentro, pra que ele possa se dissolver no quadro quente, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, duas colheres de bicarbonato de sódio. Um amaciante, Andréia. É, nós estamos fazendo um amaciante diferente, né, gente? Com outra base. Eu vou, eu, é o que eu tô falando, é uma base de sabonete, uma base de, para sabonete, praticamente. Né, porque o amaciante, na verdade, a gente faz, geralmente, somente, geralmente, somente com sabonete, ó, vocês estão vendo que ficou grossinho. Aqui, se a gente quisesse, ó, já teria um sabão já. Olha aí como é que tá. Já engrossou. Entendeu? Ó. Mas não vai ficar com espuma, Andréia. Gente, eu espero que não, porque eu tô fazendo a experiência e tô gravando. Eu espero que não, tá? Opa! Perdão, caiu. Vou ter que fazer agora minhas receitas com touca, porque meu cabelo tá caindo. Então, gente, aqui, agora, eu vou dar uma batida para dissolver isso aqui, ó. Ai, ó. Beleza. Botei, sem ligar na tomada, né? Gracinha. Sempre faça essas gracinhas, assim. E liguei o ventilador logo ali, eu botei o ventilador, porque facilita logo a receita, vai logo o que você tá esperando, tá? Então, agora, você vê. Não, tá bem bonito. E aí .. .. já dissolveu o sabonete, agora nós vamos colocar um litro de água em temperatura ambiente, tá bom? aqui dentro, olha, e eu vou colocar um litro aqui para misturar, para manchar tudo, né, André, mas eu não estou vendo espuma, não, com certeza, acho que a ponta é espuma, então aqui, ó, eu vou deixar esfriar, vai ficar aquele tipo de geleinha, tá, ou a gente vai bater no liquidificador ou a gente vai continuar usando o mix, tá bom? Então, o ventilador vai estar ligadinho aqui, eu vou estar ali respondendo algumas, os meus comentários, se eu não pegar no som de novo, tá? E já volto com vocês, já, já! Bom, gente, eu não deixei, como eu falei, eu vou ter no ventilador, eu não deixei ele ficar naquele tipo, é, o que eu posso dizer? Ó, tá vendo aqui, ó, como eu queria, eu tenho que deixar ele, tipo geleia, não aquela coisa muito durona, ó, acabou aqui já, sem que eu percebesse, esse aqui no meio tá, tá vendo? Uma coisa assim que dê para eu mexer Bem Então, aqui eu tenho mais 3 litros de água fria, tá? Aqui, gente, ó, mais 3 litros de água fria, eu tenho aqui, ó, e eu vou estar colocando Uma xícara e meia, como a cada xícara tem 200ml, é que tem 125ml, então eu vou colocar Um, dois, três, mas vocês podem... Gente, como sempre, a câmera apagando na hora que eu mais preciso, ó, já foi até mais ingressendo É que ela tá sem cartão de memória, então ela fica toda hora, agora que eu descobri a benção Então, não é, não suporta o tamanho dos vídeos, tá? Então, aqui eu coloquei 300ml, ou seja, uma xícara e meia, né, de vinagre de álcool E eu vou colocar isso aqui dentro de 3 litros de água Vou dar a batidinha com o mixer Porque isso tudo até que a gente fosse bater o liquidificador, isso tudo aqui Perdão, gente, perdão, nem me aproximei, nem aproximei a câmera pra vocês Fui super nórdica Peraí, só um momentinho Gente, isso melhorou, né? Já viu que essa receita é demorada, mas tem bom rendimento Vou continuar aqui, ó, dando mais uma batidinha Mas antes de dar uma batidinha, eu vou falar pra vocês Que aqui, como só tem um sabonete e nós temos um sabão Pode não dar aquele cheiro tão forte Então nós vamos ter que colocar a essência, tá? Eu tinha separado a marine, mas aí eu encontrei lavanda minha Então eu vou estar colocando lavanda Antes mesmo de estar misturando Eu já vou estar colocando aqui Esse vidrinho aqui, ele cabe somente 100ml Então eu coloquei aqui em torno de 25ml Eu vou colocar umas quatro gotinhas pra não manchar a roupa Porque eu quero azulzinho Se eu tinha roxinho, tá? Então eu vou pegar a minha mão Então eu vou colocar a minha mão Vou pegar a minha mão Então eu vou pegar a minha mão Olha como é que vai ficar, gente. Que coisa linda. Cadê o potezinho? Eu ainda estou batendo, como vocês estão podendo ver, mas olha isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma batidinha aqui e vou deixar descansando até o dia amanhecer, porque já são 4 horas da manhã. Acho que em torno de 8 horas, certamente a gente deve colocar um pouquinho mais de água, tá? Eu vou continuando dando uma batidinha aqui, porque passou um pouquinho, né? Vocês viram como é que ficou? Mas a cor, ó, tá? Aquele azul bebê, aquele tá por mesmo agradável de amaciante. Não precisam se preocupar, porque não vai afetar a roupa. Se vocês acharem necessário colocar mais essência, vocês podem colocar mais essência. Mas nós não podemos esquecer aqui, que ainda está faltando um ingrediente aqui, tá? Se eu quisesse parar esse amaciante aqui, eu já poderia parar ele. Eu ainda vou pensar seriamente se eu vou colocar esse outro ingrediente. Tem muitas pessoas que certamente dirão, tá? Ah, mas não compensa colocar o amaciante. O amaciante é para que ele fique concentrado. Mas do jeito que ele está aqui, talvez a gente nem tenha necessidade de colocar. Aí é só colocar mais essência e se houver necessidade de amanhã ele estando mais grossinho, né? É a gente colocar ele mais água, coloca mais água nele. Tá bom assim, gente? Então tá combinado. Então falta só a gente colocar nele agora o amaciante, ó, que tá aqui. É metade meu, metade o amaciante de mercado. Que é para que ele fique concentrado. Mas ele, na verdade, aqui, ele já está o amaciante concentrado. Não tem baba nele, não tem nada. Vocês estão vendo. A única coisa que foi colocada foi um sabonete, água e bicarbonato, o corante e a essência. Certo, gente? Então, um amaciante diferente. Um amaciante diferente. Se amanhã eu achar que não há necessidade de colocar o amaciante, eu não vou colocar, tá? Mas eu vou continuar dando uma batidinha aqui para dissolver tudo e amanhã a gente volta. Tá bom? Até lá. Olá, gente. Aqui de volta o nosso amaciante diferente, né? Vamos ver agora como é que ele está. Ó, super fácil de mexer. Então, nós já sabemos aqui que nós iremos colocar mais água. E não colocamos o último ingrediente, tá? Então, aqui, agora, é questão do nosso gosto. Ó, eu, por exemplo, vou colocar um pouquinho mais da essência. Ó, eu estou batendo assim. Ele está perfumando o ambiente. Mas eu quero ainda mais. Eu quero que não só perfume aqui, mas que fique na roupa. Tá? Então, aqui, ó, você pode bater. Com a colher eu consegui bater. Vocês viram que eu, ó, desenformei. Com a minha colherzinha pequenininha. Eu destanpei com a minha colherzinha pequenininha mesmo aqui, rapidinho, eu dei a batidinha. Tá? Então, a gente vai estar colocando água. Vou colocar aos poucos e vou colocar mais essência. Tá bom? Deixa eu pegar só água para poder facilitar para a gente. Pronto, gente. Olha, como nós vamos colocar mais água, eu já estou colocando, independente de água ou não, eu já vou colocar mais essência. Eu disse a vocês que isso aqui completo são 100ml. E eu só tinha até aqui, coloquei a metade. Então, 25. Vou colocar aqui. Pode botar até 50, graças à quantidade. 50ml de essência. Pode ser até aquele concentrado azulinho que a gente compra no mercado. Não dá nenhuma diferença, não faz nenhuma diferença. Tá perfumadíssima de lavanda. Eu gosto muito de lavanda. Né, gente que já tem uma certidade assim, que tá habituada. Tem ainda com esse alfazema, lavanda. Então, ó, vou colocar mais uma gotinha para ver se vai fazer a diferença. Vou continuar batendo com a colher. Minha última batida eu vou dar com o mixer. que é para a gente ver se ficou como a gente tá. Que, na verdade, eu conforme eu for colocando a água, eu vou estar com o mixer aqui dentro. Tá batendo. Então, vocês vão estar aqui ouvindo um pouquinho de barulho. Eu tenho 3 litros de água aqui, não sei se eu vou colocar todo ele. Ó, aqui eu tenho um litro e vou colocar assim. Andréia não tem o mixer. Mas, gente, vocês viram que eu fiz com a colher. Se vocês acharem melhor, eu faço com a colher. Tá? Eu tô fazendo com o mixer. Para o nosso vídeo não sair muito demorado. Mas você pode mexer com um pedaço de madeira, com uma espátula grande. Entendeu? Aqui, ó. Batendo assim, dessa forma. Ah, Andréia, não consigo. Então, bate assim. Vai demorar um pouquinho mais. Mas vai ficar pronto. Eu só tô batendo com o mixer. Porque o mixer acelera um pouquinho, né? O nosso vídeo. Tá bom? Então, eu vou estar aqui, ó. Vou colocar mais um litro de água. Tá aqui. Vamos ver aqui com essa concha. Como é que tá o caimento dele, né? Olha, gente. Que amaciante lindo que ele ficou. E foi bom ele ter ficado descansando. Porque eu fui dormir quatro e pouca da manhã. Vocês lembram, né? Então, acordei dez e pouca. Agora, meio de pouca. Eu deixei um pouquinho mais aqui. Pra gente poder ver. Porque, às vezes, a gente deixa parado. Aí, cria aqueles pedacinhos. Aqueles gruminhozinhos nele, né? Então, ele vai engrossar aqui ainda um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o terceiro. Tá? O terceiro litro. Que tá aqui na minha padeleinha. Mas eu vou transportar pra cá. Então, eu vou colocar o terceiro. O terceiro litro. Ok. Então, eu vou colocar o terceiro. Então, eu vou mostrar o terceiro. Vamos colocar mais um pouquinho de corante, gente, uma gotinha a mais, eu botei cinco no total de gotinhas. Vou pegar aqui essa colher, pra gente ir lá no fundo, ver se ainda algum pedacinho, alguma coisa, ó, como ele está. Aí você pode bater com o fuê, você pode bater com essa colherzinha aqui, que não é uma colher, seria uma espécie de uma espumada, eu não sei o nome desse, desse, dessa época. Ah, André, tá aparecendo uma espuminha aqui, aqui, essa espuminha aqui, bom, a gente fez com sabão, a gente fez com sabonete, tá normal, mas se você tiver qualquer problema, você pode borrifar um pouquinho de álcool, porque álcool é bactericida, tá, só você pegar assim um pouquinho, mas ele daqui a pouco vai assentar, como assentou ontem à noite, e aqui fica na sua opção, tá? Vou colocar até mais um litro de água, pra mim, ainda cabe mais um litro de água. Então agora nós vamos ver o caimento aqui, do nosso, eu não vou colocar outro ingrediente, não vai ser necessário, nós fizemos uma receita abençoada, perfumada. E teve um senhor que me fez agora uma pergunta, André, por que você não faz mais o teste? Então, bom, gente, já peguei aqui, como sempre, a água, né? A água que vocês vão ver com o nosso, que é do próprio amaciante, tá? Eu estava mexendo aqui. Então, como eu estava falando pra vocês, e a minha câmera parou novamente, ele me pediu que fizesse uma demonstração, mais ou menos, né? Tipo, como ia ficar, por que eu não faço mais demonstração do produto, né? Então tá aqui, ó, vai ficar assim pra você colocar na sua roupa. Muito perfumado, não tem nada daqueles pedacinhos. Lógico que vocês não vão conseguir, aí, é, perceber a maciez, mas pelo menos eu vou colocar aqui o paninho, ó, pra que vocês possam... Eu já tô sentindo, já coloquei. Então, gente, nós fizemos quase 10 litros, e se você quiser, você pode fazer mais, é porque é concentrado, tá? Então, é um amaciante diferente, feito com sabão. Sabão, sabão e sabonete, tá? E o nosso outro ingrediente, ó, não foi colocado, tá bom? Não foi colocado, tá aqui. Graças a Deus, não foi preciso. Se colocássemos ele, poderia até estragar, né? Porque o senhor foi tão bom conosco, porque tá uma beleza esse amaciante aqui. Quer dizer, uma amaciante que eu tava procurando pra poder botar aqui na loja pra vender. O senhor deu inspiração. E eu já vou poder fazer isso. E você, pra você que vende, né? Então, você quer amaciante pra vender. Amaciante lindo, você pode colocar a cor que você quiser. Você já viu que pode usar o xadrez. Porque eu usei o paninho branco. Olha aqui, e não manchou, tá? Esse aqui é meu paninho que eu uso pra eu limpar aqui a minha mesa. E não manchou. Ficou aqui o paninho. Então, que Deus abençoe vocês. Bom? Bom fim de semana. Essa receita vai hoje ainda. Vou colocar pra vocês agora. Porque eu gostei muito dela. Vou pular frente de outras receitas. E vou colocar agora. Porque a gente merece uma receita boa no canal. Né? Não que as outras não sejam. Mas essa é muito boa. E é o senhor que me pediu pra poder fazer teste. Pode deixar que eu vou voltar a fazer teste. É porque eu agora tenho feito muito sabão com soda. E sabão com soda, a gente deve fazer o teste depois da cura. Tá? Eu até posso botar uma luva e fazer. Mas a gente fica sabendo melhor o resultado dele depois do período de cura. Tá? Então, eu vou programar pra poder estar fazendo esses testes separados. Eu prometo pro senhor. Tá bom? Não vou falar seu namazinho. Porque não pedi autorização. Mas eu acabei de ver aqui no notebook. Enquanto eu tô fazendo a receita. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Olha. Eu vou estar colocando. Vocês vão ver a foto. Eu vou estar colocando. Tá lavando esses vasilhames. E vou estar colocando neles. Tá? E a gente vai saber a quantidade que deu. Porque nós ontem colocamos um litro e meio, um litro e seiscentos. Mais um litro e dois litros. Colocamos três litros. Deu cinco litros. Agora colocamos mais três litros. Oito litros. Foram as coisas que nós colocamos. O vinagre, né? Que nós colocamos. Então, é... Bastante coisa. Pra mim, deve ter dado de oito a oito litros e meio. Podendo chegar até dez. Não chegou até dez. Creio eu. Porque esse meu balde aqui é de onze litros. Vê. Falta pouco aqui pra complementar. Né? Então, essa é a medida mais ou menos. Então, vou estar colocando agora nos vasilhames. Tirando uma foto. Bem bonitinha. Pra mostrar pra vocês. Tá? Deus abençoe vocês. Amo vocês. Gente, eu resolvi gravar pra vocês. Eu engarrafando. Pra que vocês pudessem ver o caimento dele. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu vou virar aqui de lado, ó. Que maravilha. Só pra que vocês pudessem estar vendo direitinho. Ó. Enchi até a boca. Vou pegar outra aqui. Acredito eu que esteja dando pra vocês verem, sim. Não quero demorar esse vídeo, mas não tem como. Porque ficou tão bonitinho. Aí eu quero mostrar todos os detalhes. Porque parece um amaciante de mercado mesmo. Então é isso, gente. O que eu queria mostrar. Já consegui. Deixa eu só terminar. Deixa eu encher essa garrafa aqui. Que eu ponho até a boca. Ó. Mais um aqui. Tá? E volto com a foto pra vocês. Ó. Beijão. E aí